Música Música Now this pocket I put the address now Música Because since I was coming I sold the address in his car O que é isso? Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Eu não sei quem eu ofendê Be like, então eles seguem Emy, você é o que eu faço? Oh meu irmão, esse não é o que eu faço Isso não é o que eu faço Eu vou fazer Emy Se você não vê você hoje, eu vou falar para você Eu não sei se eu faço O que você me fechou Eu escrevi na câmera Porque o meu telefone não foi Deve você me anexar Mas eu não sei se eu Então você não conseguiu Eu não sei se eu deixar de pedir pra você Mas eu me lembro, você está Eu te vi mais Então você vai para isso Então eu vou começar a trabalhar Eu não sei se eu vou ver com você Eu vou trabalhar Eu não sei se eu vou trabalhar Eu vou ganhar uma luz para você Olha, não se preocupe Eu vou falar muito quando vim para a gente Eu vou te dar uma dúvida Eu não sei que você é mais velho Clalai, não vai me dizer que você não vai me dar dinheiro. Vê, você não vai ter tudo, eu vou ver você quando eu volto. Ei, eu vou ver você quando eu volto, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Só para fazer trabalho, esse negócio vai fazer para mim. Ema? Ei, meu irmão, bem-vindo. Você não vai me dar dinheiro. Você vai fazer você ir para a comida para a comida. Ok. Você não vai acreditar que você diz que R$1,000 que você mandou para me dar dinheiro para me dar dinheiro. Eu fui para uma mulher, a mulher me disse que ela me mandou R$7.50 para R$1.50 e R$1.50. Onde você vai R$1.50 para R$1.50? Você não vai falar, ok, eu não vou falar que eu não vou gastar dinheiro para comprar comida. Por que não comprar as tomatas com pepe? Vê, vamos preparar o seu r$. É isso aí eu preparo o seu r$. E quando eu preparo o seu r$, eu vou fazer o seu r$.50 para o seu r$.50 para trás. Não, não. Isso vai ser o primeiro e o último que você vai entrar na minha casa. Vai vir o seu r$. Você ouvir o meu r$? Você ouvir o seu r$? Eu ouvir você. Eu não preciso de nada para fazer o seu r$.50 para trás. Você não vai fazer isso? O r$ é que eu vou fazer o seu r$.50 para trás. Você vai fazer um r$.50 para trás. Brate, não tem r$.50 para trás. Hey! Shadow! Hold on. Eu pego, hein? Desde que dia, eu e você terá um problema. Por isso, você recebeu o que eu uso. Desde que dia, você sabe que eles me seguem falando. Eu vou seguir você falando. Você vai me manter quieto. Então... Eu digo... Você me dá para me fazer o que eu faço. Você me dá para me fazer. Você me dá para me desculpas? Eu não sei. Eu me lembro de mim. Eu sei que eles falam. Eu sei que eles falam. Eu sei que eles falam. Eu sei que eles falam que eles falam para fazer. Eu não sei se eles vão me dar 500. Okode, como é meu irmão? Aida, aida. Eu pego, não vejo. Desde que eu entrei Lagos, eu não vou te chamar para o telefone. Você tem que ser, meu irmão. Eu pego, se você vai me ajudar com R$3,000? Eu pego. Eu pego a lugar onde eu vejo. E me diz que eu venho hoje, hoje. E eu transporto onde eu vejo. Se você me dá R$3,000, eu pego. Eu te chamo de carnavali. Ok, 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 ok. Ok. Vou te, vou te dar. Vem! Venha! Aham! How much do they give? Which POS? How much do they come out? 3,000? 200. 200, for what? For 90 is the difference. For each other, it's still 100 Naira. Give me, give me, give me, please. Serviço. Okay, thank you. You will give me your, you will give me today! You will give me! No sir! My brother! Now you, now you... I didn't make a call, I didn't break this egg! You were making a call? Call! I should make a call, I didn't tell you, you don't look close. Now you hit me. Now my phone break egg. I had to make a call. Give me my money, you always want you to talk. Olga, please come. Thank God, say you were here when everything happened. Please. Who is at fault? Olga, I see everything where they happened. Now you there at fault. God bless you. You go give her money. Now you hit her. You go give her money. You go give me the money! I am. 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 How much do you have money for her? Not to 5. If you add to me. I am too fit. Mary, what if you do? I am too fit. If you add to me. See you more money, okay? I will see your change. See you more money. I am too fit. Okay, thanks so much, look. I am too fit. I am too fit. I am too fit. I am too fit. Não, não. Okoli, okoli, vai. Fico, vai para mim. Okoli. Abel, obrigado por esse dinheiro que você me deu. Mas você não sabe o que aconteceu. As eu vou, o lugar onde eu não vou fazer a work, agora uma garra me atingiu. A garra me atingiu e me atingiu. A garra não põe para o dinheiro. Agora o dinheiro que eu não põe para o garra. Não sei se você vai me ajudar com R$1,000. Abel, come over this place. Tis aí de big money. A gente vai entrar na rua e ir para o trabalho. Mesmo se eu não põe para o trabalho. Mesmo se eu não põe para o trabalho. Ou se eu não põe para o trabalho. Ou se eu não põe para o carro. Ou se eu põe para o carro. Mba, mba, mba. É o único jeito que eu vou fazer com o carro. Você deveria me encontrar aqui. A hora já está. O tempo já está chegando. Não consigo ouvir. Olá? Então o tempo dessa já diria? Que horas eu já espera para o carro? Mas isso não era o nosso argumento. Beleza com isso, beleza. Obrigado, muito obrigado. Esse foi o que nós acreditamos. Ok, ok, isso é tudo bem. Ok, por favor. Obrigado. Obrigado. Ok, eu vou chamar. Obrigado. Vamos ver o que eu tenho aqui. Você sabe, eu tenho tudo. Obrigado. Eu realmente aprecio. R$3,000 para esse trabalho. Obrigado, por favor. Obrigado, por favor. Obrigado. 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 Obrigado, nunca da vida. A subscriptions? O que vem você tem? Não basta também. Eu trago para aquela sena. Quante pade para as pessoas 얘기adas? Um dois três quatro seis. Eu ganha R$3,000. Quem ganha? Tudo está gasto não. muito pequeno assim, hein? Se eu não completar o dinheiro pequeno assim, onde eu vou pegar o transporte, eu vou chegar lá, eles vão voltar na natureza. Antes de chegar lá, eles vão me mostrar. Mba! Eu não vou voltar na natureza. Esse lugar, eles me favorecem. Eu não sei, eles vão vir a essa pessoa, eles vão me acompanhar, hein? Eles vão lá em Lagos. Esse lugar, eles vão me acompanhar. Ah, ah! Amy! O que é isso? Você me acompanha? Sim, eu não concluo. Você me acompanha, hein? Eu não sei... Eu não sei bravando o jeito de você, nãohum thysana. Eu não sei o que eles fazerem. Mas eu sei, eles ficam pressionando. Tudo isso que vocês são mudanças. Não é assim mesmo! Você é meu cara desde mais de volta! Eu não sei o que eles fazem isso pra vocês! Então é ruim para mim. Mas eu faço isso para mim. Para que não conveniência vocês. Eu não acredito, não pense. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso. Ah, não, não, Emi, eu não vou chegar assim. Como fato de fato, esse CV que você me deu, eu não dou meu bosta para o meu trabalho. Mónda, você não pode fazer entrevista. Não, não, não. Não, não, não. Estar aqui, não, não. Emi, Emi, não. Estar aqui, estar aqui, estar aqui. Ei, você será meu cara, né? Emi, você será meu cara. Se esse momento, eu não vou ficar esquecendo você para o resto de minha vida. Emi, eu vou te dar para você. Não tem um versículo, não tem um versículo para mim. Eu não vou dar para você, em se me dar para você. E me, eu não vou ter que fazer coisas muito. Eu não vou ter que ganhar dinheiro. Eu não vou ter que ganhar dinheiro. Eu não vou ter que dar alguma coisa. Você vai fazer isso. Eu andei com você. Ei, gente. Eu não sei se você acredita que eu vou usar isso já de novo naquela Ezra. Você vai trabalhar? Eu não vou trabalhar lá Lagoas agora, hein? Eu estou feliz. Um cara, sinto que eu não to znaj. Os outros estão em lugar. Essa Lagoas vai encontrar onde for dinheiro. E onde você vai trabalhar? Não, eu morro. Eu morro. Eu morro. Eu morro. Eu morro. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Como é? Muito bem, senhor. Por favor, deixa eu tirar o seu CV. Então, seu amigo, ele me disse muito sobre você. Ele disse que você está muito bem no trabalho de elétricas. Sim, senhor. Não há algo elétrico como a handa. Você sabe que eu trabalhei com a UBA engine. Eu vi isso aqui. Eu conheço eles. Eles são muito bons. Então, você pode começar a trabalhar... Oi. ...mão ontem. Obrigado, senhor. Não, não, é bom. Jesus, senhor. É bom. Assim que você não vai deserporar sua amiga, você vai fazer o seu melhor aqui. Senhor, eu prometo. Eu vou fazer tudo possível para você acreditar em mim, senhor. Obrigado, senhor. Isso é bom. Então, eu preciso de... ...eu preciso de... ...eu preciso de... ...eiro. ...eiro. ...eiro eiro. ...eiro eiro. Ok. Eiro eiro. 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 Eu estou com essa, meu amigo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Foi! Não, não. Foi tudo bem. Vamos lá. Música A gente começa a ver... No, não, não. Que desirão é tão bom. Não, não. Não, não. Não, não. Meu irmão, o que você está com você? Você está me arrumando? Não, senhor. Estásse! Estásse, senhor, por favor. Descente, descente. Que tipo de burro é isso? Que tipo de meme que ela me trouxe? Oh, meu Deus. Uma, o que você vai fazer for meu lugar com essa? Porque eu quero que eu possa ajudar você. Você vai fazer eu morrer. Não fique assim, meu Deus. Não fique assim. Hoje você não pode chegar para isso. Isso não, isso aí né! Dia de chegar para minha casa. Eu te pegue, eu pedi, me fear me out. Isso não será meu porção. Mesmo que você não podem chegar aqui em casa, A gente não vai chegar em casa. Eu te pegue, não. Eu te pegue, eu te pegue. Eu te pegue! Você é imã? Você é imã? Você é imã? O que eu sou aquela? O que eu sou aquela? O que eu sou aquela? Vamos lá. 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 Eu vou dar dinheiro para você. Eu não vou dar dinheiro. Eu não vou dar dinheiro. É dinheiro. Ok. Ah. Obrigado. 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 Obrigado.